Esse daqui é o possível time titular da Seleção Brasileira para a Copa América. De convocados, todo mundo já sabe quem são. E por isso, esse deve ser os 11 iniciais nas principais partidas da Seleção Brasileira para a Copa América de 2024. O goleiro é ele, o Alisson, que não esteve disponível nos amistosos. Agora, o goleiro do Liverpool vai voltar à Seleção Brasileira e deve muito provavelmente ser o titular. Nas laterais, nós temos o lateral direito, Danilo, e o lateral esquerdo, o Wendel. A dupla de zaga seria formada por Gabriel Magalhães e também Marquinhos. Aqui eu acho que se o Militão estiver bem fisicamente, ele tem que ser o titular. Até porque na Seleção, zagueiro como Militão não tem. O trio de meias realmente não pode fugir muito disso. Douglas Luiz, Bruno Guimarães como volante e o outro meia atacante um pouco mais avançado, o Paquetá. E o trio de ataque tem que ser esse. Rodrigo como falso 9, Rafinha em uma ponta e o Vini Jr. na outra.